Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unique Mastercard Black. É verdade que está liberando acessos ao lounge aqui? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Muitos membros inscritos, inclusive nas lives, perguntando para mim sobre o acesso ao lounge aqui pelo Mastercard Black Unique do Santander. Como vocês sabem, um tempo atrás o Santander Unique dava dois acessos ao lounge aqui, e o Visa Infinite também dois acessos ao lounge aqui. Ocorre que com a chegada do Visa Airport Company, o Dragon Pass, o Santander tirou os benefícios do lounge aqui dos seus cartões, mantendo o Dragon Pass ao cartão Visa Unique, e nada para o Mastercard Black, alegando que o Mastercard Black Unique já teria acesso limitado às salas da Mastercard Black. E o Santander Unlimited, Mastercard Black limitado ao lounge aqui, o Visa Infinite limitado ao lounge aqui e Dragon Pass, e o Centurion de Santander limitado ao Priority Pass. Ocorre que começaram a chegar bastante mensagem para nós do canal, perguntando se é verdade que o Santander Unique continua com os acessos ao lounge aqui. Continua não. Começou agora os acessos ao lounge aqui pelo Unique. Eu tenho o cartão Santander Unique, e quando eu cadastrei meu cartão, eu vou mostrar para vocês, aparece dois acessos ao lounge aqui. No entanto, no site do banco, ele continua como não tendo acesso, tá? Mas a nota da imprensa demonstra que tem acesso. Nós iremos comparar as informações, no final eu falo referente ao assunto. Então vamos lá no nosso blog, altarendablog.com.br publicou. Exclusivo. Santander libera para seus clientes, Mastercard Black e Unique, acessos ao lounge aqui. É uma pergunta, né? Aí mostra as informações da nota, né? Vamos lá. Na data do dia 4 de janeiro de 2023, cartão Santander Unique e Mastercard Black no aplicativo Way está aparecendo dois acessos ao lounge aqui. Para seus clientes, antes era zero acesso. No site aparece como acessos pagos. Alguns membros do canal, e eu também, cadastramos o Unique Black no app Mastercard Airport. Aparece dois acessos grátis anexos à imagem. Se for uma falha, o cliente que usar não terá prejuízos, pois o sistema do banco está liberando os acessos conforme demonstrei anexo. Aí você vê essa imagem aí, ó. Leandro Vieira, número do acesso, dois. Visitas restantes, zero, porque eu não usei nenhuma, né? E aí ele mostra que acima de dois acessos, no terceiro acesso, será cobrado 32 dólares, né? No aplicativo do Way, mostra o seguinte, ó. Símbolo do Mastercard, salavip lounge aqui. Aí você vê logo abaixo, o Danilo está circulando para você aí, onde mostra cartão Unique Black. Dois acessos gratuitos ao ano para utilizar ao programa. A partir do terceiro acesso, será cobrado 32 dólares. Os acessos deverão ser usados entre 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. A cada ano, a quantidade de acesso é renovada e não acumulativa. Ou seja, o banco, quando virou o ano, no dia 4, foi quando detectou essa possibilidade de dois acessos, virou com dois acessos ao longo de aqui. No aplicativo Way, aparece desta forma. Cartão Unique Black, dois acessos gratuitos ao ano, para utilizar no programa. A partir do terceiro acesso, será cobrado 32 dólares. Já pelo site, aparece desta forma. Santander Unique Mastercard Black, Sala VIP Mastercard Black Airport Lounge, tem acesso gratuitos ilimitados à Sala Mastercard Black Airport Lounge, situada no aeroporto de Guarulhos Terminal 3, Sala VIP 1 e 2 Express. Sala VIP Lounge Key tem acesso às salas do programa Lounge Key, mediante pagamento da taxa vigente por visita. Oferta válida para titular e adicionais. Ou seja, os dois acessos ao Lounge Key também é válido para os adicionais. Aproveite dois acessos gratuitos por ano para utilizar o programa Visa Airport Companion pela Dragon Pass. A partir do terceiro acesso, será cobrado a taxa vigente, e isso para o Visa Infinity. Aí, logo abaixo, aqui no Visa Infinity, você vê o círculo que eu estou fazendo. Aí você vê lá, Unique Visa Infinity, dois acessos gratuitos por ano. A partir do terceiro acesso, será cobrado a taxa vigente na sala acessada. Bem, e quais são os benefícios que o cartão tem? Dois pontos a cada dólar gasto, acumulando gasto a partir de R$ 7 mil por fatura, o investimento a partir de R$ 30 mil, você terá 50% de redução na anuidade do mês, cliente correntista do banco reduz mais 50%, ou seja, se você for cliente do banco, tem R$ 30 mil investidos no varejo, no Van Gogh ou no Select, é cliente, investiu R$ 30 mil, não paga na anuidade. É cliente, mas não tem R$ 30 mil, gastou R$ 7 mil, não paga na anuidade também. Até cinco adicionais grátis, e se prevalecer aqui, dois acessos ao Launch Key para o Mastercard Black, e dois acessos ao Dragon Pass. No entanto, o Visa e o Unique, também aparecem dois acessos ao Launch Key. Então, aparecem dois Launch Key, dois Dragon Pass. Vamos dar uma olhadinha no que é a nota que a imprensa mandou para a gente. A nota da imprensa, que ela me mandou aqui, ele mostra que o cartão, o Unique, ele permanece com a taxa cobrada. Então, quando a imprensa me mandou essa nota, isso foi dia 29 de agosto de 22. Então, na nota que eles me mandaram, que eles me mandaram, fala que o Unique continua cobrando acesso, igual eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Dessa forma, o que acontece? No site, ele mostra, conforme eu estou mostrando para vocês, que há cobrança se você usar. No aplicativo Way, ele fala que não tem, e ainda mostra essa imagem do QR Code, com dois acessos grátis. Eu pedi para a imprensa rever de novo a nota. Quando isso aconteceu dia 4, para cá, não tivemos a resposta ainda, mas eu acredito que até amanhã, segunda-feira ou terça, nós teremos alguma nota oficial do banco. Então, vocês me aguardam aí por enquanto. Mas, aparentemente, pelo Way já demonstra que o banco está mudando, colocando dois acessos ao Lounge Key. Se foi uma falha sistêmica na virada do ano, e aí ele trouxe os acessos antigos que existiam dois acessos ao Lounge Key, se algum cliente usou por algum motivo, porque viu no aplicativo Way, o cliente não pode pagar pelo dano causado pelo banco. Então, neste caso, printa a tela, mostrando que tem, coloca a data direitinho, grava a tela com a data e o horário direitinho, para você não ter problemas caso o banco venha te cobrar esse acesso. E no nosso blog também, eu já estou escrevendo tudo direitinho como está acontecendo, e caso aconteça alguma coisa, você se comprova aí que eu estou postando exatamente o que nós temos de informações dos clientes, membros e eu também, como cliente do banco. Tá bom? Então, está aí para vocês as notas referentes ao Santander e o NIC. Neste momento, pelo aplicativo Way, ele consta como tendo acesso a dois grátis. Pelo site, pela nota da imprensa dada há alguns meses atrás, não tem. Tá certo? Fiquei aí para vocês essa interrogação. Na segunda ou terça-feira eu trago novidades para vocês, eu vou publicar na comunidade de membros e também no blog, eu atualizo o blog para vocês. Fiquem de olho para vocês saberem tudo certinho sobre este cartão e o NIC aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Edivane Reis do Santos, um grande abraço. Elton Aquino, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.